Música Cachorro, gato, coelho, calopsita, peixe, são inúmeras as opções para um animal de estimação. E a gente ajuda você a escolher o melhor para a sua família. Música Indicamos principalmente os cães para crianças a partir de 5 anos, porque a criança já tem mais noção de que é um animal, não é um objeto. Pessoas que moram em apartamento devem ter cães de porte menor, de preferência de pelo curto, para evitar que fique muito pelo no apartamento. Pessoas que possuem um quintal podem ter cães de uma raça maior, que são cães que precisam de espaço para correr, para se exercitar, para até brincar com as próprias crianças. O Golden é uma raça muito indicada, assim como o Labrador. E raças de porte pequeno também, como o Maltese e o Orkishire, são bastante indicados para crianças. Para gato, qual que é a recomendação? Também para crianças a partir de 5 anos. Gatos são mais indicados para apartamentos, mas é importante fazer a proteção, ter lá toda a área de varanda e janela, o gato tem o hábito de saltar. O gato é um animal mais independente que o cachorro, então ele requer menos cuidados do que o cão. Ele não precisa fazer uma manutenção de pelo tão exigente quanto o cachorro necessita. Música O peixe é indicado para qualquer idade, até mesmo para um bebê. O peixe, geralmente as pessoas começam com um peixe beta, que não tem nenhuma manutenção, a não ser a troca de água a cada 15 dias do aquário, mas é um peixe super simples de cuidar, basta colocar a alimentação uma vez por dia. A partir daí tem os aquários maiores, mas aí passa a ser um hobby. Geralmente o peixe é o primeiro contato que a criança tem com o animal de estimação. O roedor é um animal de hábito noturno, então ele passa o dia inteiro dormindo, ele não tem uma interação muito grande com a criança, é um animal de observação, eles devem ser mantidos em gaiolas, e a diversão é ficar olhando eles na gaiola, se distraindo com os brinquedos específicos para eles. Coelho também, também é um animal mais de hábito noturno, que não gosta muito de ficar no colo, são raros coelhos que permitem ficar no colo, e também devem ser mantidos em gaiolas e durante algumas horas por dia eles devem ser soltos, mas alguém sempre monitorando o espaço deles para também não ter o perigo de roer móveis, roer fios, que até representa perigo de vida para o animal. Cada um tem um cuidado específico, mas o básico é sempre a alimentação já industrial, pronta uma vez por dia, água sempre, e a troca da gaiola a cada um ou dois dias, dependendo da espécie. O ferret, ele não é um roedor, mas ele é dócil, porém muito agitado. Então, assim, é um animal que não gosta muito de ficar no colo, mas ele brinca bastante, ele é um animal que gosta bastante de brincar com os brinquedos, ele interage bastante com as crianças, porém, assim, ele não fica no colo, ele é muito ágil, tem que tomar cuidado com buracos e fios. O ferret, sim, tem que ter uma manutenção da gaiola de duas vezes por dia, é importante, tem uma manutenção maior que o roedor. Banho uma vez por semana, porque ele tem um odor um pouco mais forte do que os demais animais desse porte pequeno. A ave mais indicada para a família é a calopsita. A calopsita é uma ave muito dócil, que adora interagir com o seu dono, adora ficar no ombro durante horas com o seu dono, interagindo com ele, porém, é sempre importante adquirir uma calopsita mansa, que permite essa adaptação à residência e ao seu dono. O cuidado com ela é super simples, basta uma higienização diária da gaiola e manter a gaiola longe de correntes de ar por proteção da ave.